Então, veja bem, se você afirma que o protestantismo é o que há de correto, ponto. Se você afirma que o protestantismo é o único segmento correto, é o único método correto, é o único aceito por Deus, ponto. Automaticamente você está anulando tudo o que aconteceu do século I até o século XVI. Você está anulando, certo? Por que eu estou falando do século I até o século XVI? É porque eu estou me referindo à igreja e estou usando o século XVI como base para o findar do raciocínio, porque é justamente no século XVI que ocorre aquilo que muitas pessoas hoje chamam de reforma protestante. Então, se você afirma que o protestantismo é o que há de correto e fora dele não há outro, você está desprezando toda uma eclesiologia do século I até o século XVI. Isso é fato. Certo? Agora eu quero fazer uma suposição. Vamos supor que a pessoa fale assim. Olha, os cristãos primitivos eram protestantes do século I até o século IV. Aí eu vou ter que pedir para você estudar, para você examinar a história dos cristãos primitivos do século I até o século IV. E com certeza você não vai encontrar naquela época um modelo de protestantismo tal como existe hoje. Certo? Muitas pessoas, inclusive eu, afirmam que a igreja católica teve início no século IV. Eu tenho os católicos como irmãos na fé. Respeito demais os católicos. Embora eu discorde de algumas coisas. Então você que é católico vai discordar de mim com relação a essa afirmação de que a igreja católica teve início no século IV. E é um direito seu discordar de mim. Mas eu já estudei muito, já pesquisei muito, e todas as vezes que eu fiz isso, eu cheguei nessa conclusão. Outras pessoas também chegaram nessa conclusão. Inclusive pessoas anteriores a mim. Certo? Pode ser que eu venha a estudar mais esse assunto e mude de opinião. Mas, até então, eu acredito que a igreja católica teve início no século IV. Ok? Mas, se você afirma que o protestantismo é o que há de correto e fora dele não há outro, e os cristãos primitivos eram protestantes do século I até o século IV, e deixaram de ser protestantes no século IV, e voltaram a ser protestantes no século XVI, mesmo assim você está ignorando uma eclesiologia, uma história do século IV até o século XVI. Certo? Reflita a respeito disso. Reflita. E quando você diz que o protestantismo é o que há de correto, fora dele não existe outro, e dentro desse protestantismo a doutrina calvinista é a correta, automaticamente você está anulando as outras. Você está anulando, por exemplo, o arminianismo. que tem, que comporta a maioria das pessoas. Não estou querendo dizer que quantidade seja um fator determinante, mas pense a respeito disso. Porque quando você pega a soteriologia calvinista, que diz que Deus decretou o pecado de Adão, que diz que o sacrifício de Jesus não foi para colocar o convite da graça ao alcance de todos, que diz que antes da pessoa nascer, Deus predestina ela para o céu, outras Deus predestina ao inferno. Quando você pega essa doutrina e diz que ela é a única correta, dentro do protestantismo, você está anulando todas as outras vertentes, e anulando tudo o que aconteceu antes da existência dessa doutrina. E dentro do bom senso, quando você diz que a sua soteriologia é a correta, você precisa explicar o porquê de as outras serem erradas. Não estou dizendo que existe uma obrigação. Agora, é fato. Se você afirma que o protestantismo é o que há de correto, fora dele não existe outro. E dentro desse protestantismo, a doutrina calvinista é a correta. Ponto. Você está anulando. Você está desprezando as demais. As demais teologias, vertentes, porque existem muitas vertentes dentro do protestantismo. Eu não vou explicar o óbvio aqui para não desgastar os ouvintes, quem está assistindo, mas é preciso pensar antes de fazer algumas afirmações. Por exemplo, eu não sou arminiano, não sou calvinista, não sou católico, não sou evangélico. Então, dentro dessa esfera de pensamento, eu estou ferrado. olha, com relação a títulos, rótulos, eu sei que é quase impossível fugir deles. Eu já disse que eu não sou calvinista, já disse que eu não sou arminiano, já fiz parte disso, nunca fui católico, mas já fui membro de uma denominação protestante, já dei aulas dentro do sistema protestante. Mas hoje eu não sou. Mas, eu ainda quero gravar um vídeo explicando o meu ponto de vista com relação ao que eu vejo como correto. E aí, nós podemos rotular. Eu não gosto de rótulos, mas é impossível fugir dessa realidade. Por exemplo, eu acredito, e de fato acredito que o arrebatamento é depois da grande tribulação. Então, eu sou rotulado de pós-tribulacionista. Não gosto de rótulos, mas dentro desse contexto não vejo problemas. Certo? Agora, nós temos que entender aqui, só para finalizar, nós já estamos aí com oito minutos e cinco segundos, só para finalizar. a soteriologia é algo sério. É o que nós temos de mais sério. Certo? Não pode ser comparada a uma divergência teológica. Olha, eu acredito que o milênio vai ser na Terra. Não. eu acredito que o milênio vai ser no céu ou que nós já estamos vivendo o milênio. Isso nós podemos chamar de divergências teológicas. A soteriologia é algo sério. É preciso ter consciência antes de criar um exclusivismo assim. É preciso ter consciência. Algumas pessoas vão arrumar uma forma mais com todo o respeito mais barata de argumentar. Aí vão dizer assim, olha, quem morreu antes da Reforma Protestante e estava eleito antes de nascer para ir para o céu foi para o céu. E aqueles que estavam predestinados ao inferno antes de terem nascido foram para o inferno. então tanto faz se é antes ou depois da tal Reforma Protestante. Enfim, eu não vou entrar nesses detalhes da predestinação e tal. Já falei muito disso em outros vídeos. Esse vídeo aqui não é para isso. É só para você lembrar que quando você afirma que o protestantismo é o que há de correto e fora dele não há outro, você está ignorando séculos, você está ignorando muita coisa. E quando você diz que o calvinismo é o que há de correto dentro do protestantismo, aí você está ignorando mais coisas ainda. E o pior de tudo é que eu vejo alguns, por exemplo, por exemplo, arminianos apoiando essa ideia eu não nasci para isso. Pessoal, eu comentei aqui a grosso modo, peço até perdão, tá bom? Mas esse assunto é um assunto longo, se eu for explicar tim-tim por tim-tim disso aí, eu vou precisar de pelo menos dois dias. para evitar um desgaste, eu explico dessa forma porque eu sei que você vai pesquisar, eu sei que você está conseguindo compreender o raciocínio, certo? Faça parte do nosso curso bíblico de teologia não-denome nacional, o qual eu estou ministrando. É um curso digital, à distância, você recebe todo o material, apostilas, questionários, materiais extras, videoaulas, tudo no WhatsApp e no e-mail. No momento nós não temos vagas, certo? Mas você pode estar entrando em contato comigo e eu vou fazer a sua matrícula para você começar na nova turma, que vai ter início em julho desse ano, certo? Os detalhes na descrição desse vídeo. Na descrição eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia não-denome nacional e o resumo de cada um. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.